Entra, moleque! Hoje o limite! Viva a terra do sanguíneo na trinta de cor Ao desligar o meu coração Traga o meu coração e esforço A caixada é o seu sangue Eu falto bem que me morreram Dando o cheiro e dentro da vida Dando o cheiro e dentro da vida Deixem-me a cura Ao desligar o meu coração A caixada é o seu sangue E a tua mãe vai encontrar Aqui! Aqui em tudo que você trouxe É sua terra 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 O seu abenço de deficiência O mal é que o nosso amor é E o invento da nossa equipe rapidamente Ao estrito de proteção O nosso mesmo amor Atenção Deus doentes Deus doentes Se tornam Amigos de liberdade O mal é que a possibilidade E no teu racismo, a alegria, minha trocão vai passar Amigo, venha, 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 venha Venha, 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 ven Eu peço de uma viagem Ao distrito reconceição Eu amo a todos que eu estou A nossa comissão Mesmo que eles morarão Vai ser a liberdade Com a prosperidade eu criei A cada minha identidade Eu não tenho raciocínio da bebida Que é levando mais a praia Amigo, eu tenho a ser do céu Com a sua cor e praia Eu sou o nosso pequeno, nosso nato Eu sou o que você quiser E sou o meu, sou o meu, sou o meu, sou o meu Sou a ouvir, sou o meu, sou o meu Com a cor, sou o meu, sou o meu Se eu que você quiser Eu sou o meu, sou o meu, sou o meu O meu, sou o meu, sou o meu, sou o meu Amigo, eu sou o meu, sou o meu, sou o meu, sou o meu Eu sou o meu, sou o meu, sou o meu Liberdade, o nosso querido a Deus entender A cruz do amor da minha cidade Digo Deus assim, tua pedida E a tua mão vai passar Aqui no tempo, sei o que você ama Deixa uma boeta E tudo o nosso querido é só pra mim Eu sou o que você quiser Eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou Eu sou o coração, eu sou o que eu sou Eu sou o coração, eu sou o que eu sou Eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou Eu sou o que eu sou Viva o demais, viva o meu barato Os brinquedos, é muito coração pra mim Eu sou o que eu sou